Bom, bora lá, bora lá que agora é que eu vou ganhar eles todos, agora eu vou dar a cabo deles todos, a Chaz Negra está indo no lugar, epá eu queria ficar para a da grande, tudo que isto também nunca se sabe, é onde é que o mapa acabou, não é, já reparaste? Eu queria ficar boa e grande, mas não consigo, eu queria ficar boa e grande, mas não consigo, eu queria ficar boa e grande, mas não consigo não. Vai lá, que foram atrás dele o que o gajo queria-me comer, oi mãe, este gajo do Paquistão anda atrás de mim ainda nisso, foi através da história e estou fora daquele gajo meu, fã, epá, não é nada fácil como é que tu conseguiste ficar boa da grande, o que é deste? Olha aquele game over que estava ali a jogar, o Kato já está grande, ai, olha-me lá para estas capas dela, ui, fã, 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 quero ser o maior deste jogo, quero ter uma bola gigante, mas tenho bolas pequeninas e eu quero ter as maiores bolas deste jogo, quero ser o maior colhanudo, eu quero ser um campeão deste joguinho, ter umas bolas gigantes, apenas me bastam duas, quero ficar, será que se comigo assim com esta cara, nem vêm, nem encheram sequer, nem vinham ter comigo com aquela cara, pá, eu gostava de comer aqui um gajo pequenino, ainda não comi nenhum, é, olha, mas para que é que eles mandam as bolas, me dizes, como é que é? Eu mando aquela bola, fica mais pequeno, mas ficas? Ah, mas posso mandar bolas para fugir, também dá, mando as bolas e depois fujo, deixa um caguelha no meio do caminho para fugir, devias vir também a jogar, mete um caguelha no meio do caminho, ele escorrega, olha, viste, comia ali o aracnídeo. É para eles irem atrás, depois comes-o, se calhar tem algum truque. Jogas? Sim. Não dei uma bola para nada, o gajo comeu, mas deve haver uma teclas, não? Não, não sei É? Onde é que tu viste as teclas? Viste no, foste pesquisar? Je suis la best, la best? Olha, fogo, estes gajos mais da grande são linchados, mandam umas bolas e comem, eu já percebi como é que é, os gajos ficam mais da grande, mandam umas bolas e comem, logo assim de seguida. Agora já sei, agora, até se ficar aqui à volta o tempo todo a comer bolas, também é bom. Não, então fica parado. Espera que um pequeno banho me come. Fica parado, espera que um pequeno banho passe por ti e come. Este gajo vai-me comer. Mas é como é que ele não me quis comer? Eu gosto de comer os maus pequenos. Acho que aqui o mapa acaba para aqui, não achas? Não, acho que não. Acaba, acaba. Estava ali já a bater. Estas bolas vão, tipo, aparecendo menos, cada vez menos nos sítios. Não posso andar sempre no mesmo sítio, senão... Já estou farto daquele gajo, meu. Tem que ficar maior que ele. Como o todo, até o meu gajo. E qual é a tecla que carrega para recuperar? Não dá? O gajo, tipo, estava ali, juntou-se isso. Deixa-me dizer qual é a tecla. Como é que eu me volto a juntar? Quando ficar maior. Ai, vai. Facebook. Já vai seguir aí depois. Já. Os cabrões fazem isso, dividem-se e depois comem o gajo. Se é que tu querás essas. Ela vai fazer isso. Ai, ai. Estás mesmo perto dele. Como é que eu faço agora? Porquê que jogaste isso? Porque és muito pequeno. Vê, jogava por aquilo. Vês? Já sei fugir. Mando... Largo uma bola. Largo um pedaço fora e olha. Já consigo fugir mais. Até agora não consigo mandar pedaços fora. Ah, já está. Caralho. Ui. Olha, o Luque já foi comido ali para baixo. Eu não como ninguém, Denise. Fogo. Afasta-te para ver aqueles mulheres. Porquê que estás a tirar isso? Se eu vou comer. Ah, para me afastar deles. É só o W e o A, não é? Não, é o A. Fogo, olha lá. Estou lixado. Isto aqui é para dividir. Os gajos continuam atrás de mim, Denise. Qual é que é para me dividir? Ah, o espaço sim. Isto é o espaço e o W, não é? Isto sim. Bom, anda cabrão. Ainda não comi ninguém. Ainda como ninguém, meu. Tenho que comer. Olha, se vai comer a ti. Sim. Sei como é que eu me junto agora. Não estás a dividir ainda mais. Vês? Agora escolhi comigo. Ah, mas como é que eu me junto novamente? Isto é que eu não sei. Tu não sabes a tecla. outubro. where